No tag de volta galera, hoje teve jogo treino no CT Luiz Carvalho, Grêmio vs São José e temos que falar sobre o Adriel e mostrar o que o Adriel fez no jogo de hoje e eu vou falar sobre o Adriel Mas antes, curiosidade, quero lembrar pra vocês, querem camisa de qualidade, olha aqui ó NTG Imports chegou a peitar, a nova do Tricolor Tem lá na NTG Imports, frete grátis pra todo o Brasil, usa o cupom no tag que tu tem ainda 5% de desconto Vai lá irmão, cara, camisa aí ó, de qualidade irmão, de qualidade é na NTG Imports Vai lá e garante a tua que essa Tricolor ó, tá linda demais mano, eu mano, tô apaixonado nessa peita aqui, na moral Mas vamos lá então, vamos falar sobre hoje o treino do Grêmio contra, o jogo treino na verdade, contra o São José O que que aconteceu nesse jogo, vamos lá, vamos primeiramente contextualizar como foi o jogo O Grêmio entrou em campo né, com um time reserva né, Adriel, Thomas Luciano, inclusive detalhe para Adriel no gol Tá, o Adriel tá no gol aí no jogo treino, que é pra ser o time reserva, ou seja, Adriel sendo reserva, então não é o Breno O Breno a princípio está vendido, então Adriel está jogando ainda no treinamento né, está nos jogos treino E acredito que ele possa ainda ganhar alguma chance hein, vamos ver o que que vai acontecer Mas vamos lá, Adriel no gol, Thomas Luciano, Gustavo Martins, Natan e Diogo Barbosa Completaram ali, apesar que o Diogo Barbosa não joga mais né, só estava ali no jogo treino só por jogar mesmo Os quatro ali na defensiva então, Thomas Luciano, Gustavo Martins, Natan e Diogo Barbosa Meio de campo então tivemos ali, Lucas Silva e Mila, Everton Galdino, Natan e Cuiabano E Vina lá na frente, esse foi o time do Grêmio que iniciou então aí o... a partida de jogo treino contra o São José Aos 17 minutos, Thomas Luciano cometeu um pênalti e Adriel defendeu a cobrança como vocês estão vendo aí Adriel defendeu o tipo, defendedor de pênalti, a gente sabe disso, a gente sabe disso E o cara até no jogo treino defendeu o pênalti, para vocês verem a qualidade que tem o jogador Adriel Inclusive sobre o Adriel a gente vai conversar hoje no Papo Copeiro, às 20h30 tá Eu espero vocês lá de coração, gurizada, eu vou deixar até o link no final desse vídeo, vai estar no card aqui Para vocês ativarem a notificação, cliquem agora e ativem a notificação O Esperoto vai estar lá ao vivo no Papo Copeiro falando sobre o caso Adriel e sobre muitas outras coisas do Grêmio Ah, mas o Esperoto isso, o Esperoto aquilo, vamos ver mano, vamos falar com ele Ele é um jornalista, gremista, há anos aí no cenário Então vamos conversar com o Esperoto que vai estar voltando agora para as mídias Então vamos ver o que ele tem a nos dizer, beleza? Então tá, falamos aí sobre o Adriel Segundo tempo, Renato fez algumas trocas Entrou Breno no gol, né, entrou o Zinho no lugar do Diogo Barbosa Com Cuiabano passando para a lateral esquerda E foi então o atacante que perdeu uma oportunidade logo no começo Então, depois Galdino e Vina exigiram defesas do goleiro do Zequinha em chutes de fora da área Com 11 minutos, Renato fez mais quatro trocas Saíram Mila, Everton Galdino, Vina e Lucas Silva e entraram Darlan, Gustavinho, André Henrique e Ronald Mas, quem voltou a assustar foi o time do Zequinha Que fez o Breno trabalhar aí em bola que ainda tocou na trave direita Em ritmo lento, típico de um jogo treino, obviamente, ninguém vai botar uma intensidade no jogo treino Ainda mais podendo se lesionar contra um time adversário O Grêmio empatou em 1x1, né, com o São José E o jogo ficou por essas, mas deu pra ver aí que, cara, o Adriel não pode ser reserva não, irmão Aí tu sabe que tem problemas ali nos bastidores, tem algumas paradas que aconteceram Mas, o cara se desculpou e acredito que ele possa voltar e mostrar aí pra torcida que ele errou E que ele quer, de fato, jogar pelo tricolor A gente viu ontem as defesas aí, as defesas, as falhas, né, do Rocheio Me apavoram um pouco, me apavoram um pouco Mas, enfim, vamos ver o que o Grêmio vai decidir Vamos ver se o Adriano vai ganhar mais nenhuma chance E hoje, às 8h30 da noite, a gente vai saber sobre bastante polêmica Aí, envolvendo Esperotto Que sabe de algumas coisas dos bastidores do tricolor 8h30 no Papo Copero, beleza? Curitada, deixa teu like, te inscreve no canal, vai lá no Papo Copero, então, ó No Papo Copero Vai lá na MTG Import e compra tua camisa Compra tua camisa Frete grátis pra todo o Brasil, camisa de todos os times do mundo E do Imortal Tricolor também Vai lá, garante a tua Tamo junto, valeu, falou E fui, gurizada